O momento pra mulher da p*** sabe que representa Só pra mim que tua gana Masca a chapada de balinha de pisco Masca a chapada de balinha de pisco Masca a chapada de balinha de pisco Quer causar não vai ter causado Hoje é pra mim que você representa Hoje eu vou do tua buceta, hoje eu vou do teu cozinho -O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-Odocacia Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria E aí? We're here? We're here? Doha, né? DJ Lupi da C以前 É o REI zat俗 Caralho, mulher Especialmente pra mulher Sabe que representa Só pra mim que tua coelha As caixapadas de balinha de pês Que lança a pê As caixapadas de balinha de pês Que lança a pê As caixapadas de balinha de pês Que lança a pê Que é causada, vai ter causada Só pra mim que você representa Hoje eu vou do tua buceta Hoje eu vou do teu cozinho Não posso, eu vou do teu cozinho Não posso, eu vou do teu cozinho Às o seu cozinho Comente pra mulher tá Sabe que represente Só pra mim que tua perra As cachapadas de balinha de pesquilas Sabe porra As cachapadas de balinha de pesquilas Sabe porra As cachapadas de balinha de pesquilas Sabe porra E é causada bater causada Só pra mim que você represente 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 Hoje eu fudo tua buceta Ou se eu foda o teu cozin Esse é o DJ GK7 É o brabo da putaria Putaria, putaria Pois é, no 13, porra DJ de Pida Cine É o rei do glitch Caralho, mulher Especialmente pra mulher Sabe que representa Só pra mim que tua cuera As caixas pra dar de balinha De pesquilá, sabe? Eu vou lançar, lançar, lançar 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 As caixas pra dar de balinha De pesquilá, sabe? As caixas pra dar de balinha De pesquilá, sabe? É causada, vai ter causada Só pra mim que você representa Pagosa, pabica, 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 você representa Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria Putaria, 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 putaria DJ Lipidazine, é o rei do Glee Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa, só pra mim que tua coé Mas a chapada de balinha de pesquisa Sabe que é causada, vai ter causada Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Não fosse eu foda teu cozinho Não fosse eu foda teu cozinho Não fosse eu foda teu cozinho Mas a chapada de balinha de pesquisa Mas a chapada de balinha de pesquisa Que é causada, vai ter causada Hoje é pra mim que você representa Hoje eu vou no tua buzeta, hoje eu vou no teu cozinho Now you're so bozeta, now you're so bozeta, now you're so bozeta Esse é o DJ G7, é o brabo da putaria Putaria, 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 putaria DJ Lipe da Cine, é o rei do Gnick Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa, só pra mim que tua cué Masca a chapada, tipo a linha de pesquisa Masca a chapada, tipo a linha de pesquisa Masca a chapada, tipo a linha de pesquisa Que é causada, vai ter causada Mas é pra mim que você representa Mas é pra mim que você representa Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Eu foda tua buceta, hoje eu foda tua buceta Eu foda tua buceta, hoje eu foda tua buceta Cometi pra mulher, sabe que representa, só pra mim que tua cué Masca a chapada, tipo a linha de pesquisa Masca a chapada, tipo a linha de pesquisa Masca a chapada, tipo a linha de pesquisa Que é causada, vai ter causada Mas é pra mim que você representa Mas é pra mim que você representa Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Masca a chapada, hoje eu foda teu cozinho Masca a chapada, hoje eu foda teu cozinho Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria Putaria, 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 putaria DJ de vida cê Ele é o rei do glit Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa Só pra mim que tu aguenta As cachapadas de balinha de pesquilas Sabe por uma saca, saca, saca Sabe por uma saca, saca, saca Sabe por uma saca, saca, saca Sabe por uma 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 saca Tão fuzi Tão fuzi, tão fuzi, tão fuzi Comete pra mulher, sabe que representa Essa fama é que tua guerra, as cachapadas de balinha de pesquisa Que é causada, vai ter causada Hoje é pra mim que você representa Hoje eu vou do tua buceta, hoje eu vou do teu cozinho Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria DJ GK7, é o rei do gris Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa essa fama e que tua guerra As cachapadas de balinha de pesquisa As cachapadas de balinha de pesquisa Que é causada, vai ter causada Hoje eu vou do tua buceta, hoje eu vou do teu cozinho Não fosse eu fosse eu fosse Não fosse eu fosse eu fosse Não fosse eu fosse eu fosse Eu não vou ser mal, eu não vou ser Cometi pra mulher, sabe que representa Só pra mim que tua cué Masca a chapada de balinha de pesquilá Sabe? 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 Hoje eu f***o tua buceta, hoje eu f***o teu cozinho Hoje eu f***o tua buceta, hoje eu f***o teu cozinho Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria Putaria, 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 putaria DJ GK7, é o rei do gris Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa essa fã E que tua cuera, as caixapadas de balinha de piscina Sabe que tua cuera, as caixapadas de balinha de piscina Sabe que tua cuera, as caixapadas de balinha de piscina É causada, vai ter causada Hoje eu f***o que você representa Hoje eu f***o tua buceta, hoje eu f***o teu cozinho Não fosse eu 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 Que é causada, vai ter causada Hoje eu vou do tua buceta, hoje eu vou do teu cozinho Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria Putaria, 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 putaria DJ GK7, é o rei do glitch Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa Passa pra mim que tu aguenta Passa pra mim que tu aguenta Passa a chapada de balinha de pisco Passa a chapada de balinha de pisco Que é causada, vai ter causada Passa a chapada de balinha de pisco Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Não foda tua buceta, hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda o teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda o teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda o teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda o teu cozinho Não foda tua buceta, hoje eu 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 foda tua buceta Brasile é o rei do gris Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa só pra mim que tua coé Nas caixapadas de balinha de pês que laçam Nas caixapadas de balinha de pês Nas caixapadas de balinha de pês que laçam Que é causada, vai ter causada Hoje é pra mim que você representa Hoje é pra mim que você representa Hoje é pra mim que você representa Hoje eu fudo tua buceta Hoje eu fudo teu cozinho Hoje eu fudo tua buceta Hoje eu fudo teu cozinho Comente pra mulher, sabe que representa só pra mim que tua coé Nas caixapadas de balinha de pês que laçam Nas caixapadas de balinha de pês que laçam Nas caixapadas de balinha de pês que laçam Que é causada, vai ter causada Hoje é pra mim que você representa Hoje eu fudo tua buceta Hoje eu fudo teu cozinho Mas eu fudo teu cozinho Porque eu fudo teu cozinho E se, 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 se öpps é DJ GK7 É o brabo da putaria, 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 putaria DJ Lipe da Cine, é o rei do Glee Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa, só pra mim que tua cué Masca a chapada de balinha de piscina Masca a chapada de balinha de piscina Masca a chapada de balinha de piscina Quer causada, bater causada Mas é pra mim que você representa Mas é pra mim que você representa Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Não foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Não foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Masca a chapada de balinha de piscina Masca a chapada de balinha de piscina É causada, bater causada Mas é pra mim que você representa Masca a chapada de balinha de piscina Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Não posso, não posso, não sei Esse a DJ GK7 é o brabo da putaria Isso aqui foi desano 13 Morra DJ de vida sim Ele é o rei do glitch Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa, só pra mim que tu aguenta As cachapadas de balinha de pesquilá Sabe, 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 sabe As cachapadas de balinha de pesquilá, sabe, 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 sabe E a causa, é causada, vai ter causada Quando a coisa palco é que você representa a causa, a culpa que você representa a causa, a culpa Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Eu foda tua buceta, hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda tua buceta Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Eu foda tua buceta, hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda tua buceta Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria, 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 putaria DJ Lip da Cine, é o rei do Glee Olha mulher, especialmente pra mulher, sabe que representa Só pra mim que tu aguenta, as cachapadas de balinha de pesquisa Eu foda tua buceta, as cachapadas de balinha de pesquisa Eu foda tua buceta, as cachapadas de balinha de pesquisa Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Não, 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 não Que é causada, vai ter causada Mas é pra mim que você representa Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria Putaria, 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 putaria DJ GK7, é o rei do glitch Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa Só pra mim que tua cué Mas caixa pra dar de balinha Mas caixa pra dar de balinha Mas caixa pra dar de balinha Que é causada, vai ter causada Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Não vou ser, não vou ser, não vou ser Não fosse, não fosse, não fosse, não fosse Não fosse, não fosse, não fosse, não fosse, não fosse Cometi pra mulher, sabe que representa Só pra mim que tua cué, machachapada De balinha de pês que laça Que é causada, vai ter causada Só pra mim que você representa Só pra mim que você representa Só pra mim que você representa Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Não fosse, não fosse, não fosse, não fosse, não fosse Esse, esse, esse é o DJ GK7 É o, é o brabo da putaria Putaria, 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 putaria DJ de Pidazzini É o, é o rei do Gni Caralho, mulher Especialmente pra mulher Sabe que representa Só pra mim que tua cué, machachapada De balinha de pês que laça Quer causada, quer causada, vai ter causada Hoje eu foda uma boceta, hoje eu foda o teu cozinho Hoje eu foda uma boceta, hoje eu foda o teu cozinho Hoje eu foda uma boceta, hoje eu foda o teu cozinho Hoje eu foda uma boceta, hoje eu foda uma boceta, hoje eu foda uma boceta Hoje eu foda uma boceta, hoje eu foda uma boceta, hoje eu foda uma boceta Mas a safada de malha de pesquisação Mas a safada de malha de pesquisação É causada, bater causada Hoje eu foda uma boceta, hoje eu foda uma boceta, hoje eu foda uma boceta Hoje eu foda uma boceta, hoje eu foda uma boceta, hoje eu foda uma boceta Amém. 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 Que é causada, vai ter causada Hoje é pra mim que você representa Hoje eu vou no teu abuseta, hoje eu vou no teu cozinho Não posso, não posso, não posso, não posso, não posso Esse especial, esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria Putaria, 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 putaria DJ de Pidazzini, é o rei do glitch Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa Só pra mim que tua coé, mas caixa pra dar de balinha de pisco Que é causada, vai ter causada Mas caixa pra mim que você representa Hoje eu vou no teu abuseta, hoje eu vou no teu cozinho Não posso, não posso, não posso, não posso Cometi pra mulher, sabe que represente Só pra mim que tua cué Rascachapada de balinha de peixe Que lança pelo rascachapado Rascachapada de balinha de peixe Rascachapada de balinha de peixe Que é causada, vai ter causada Só pra mim que você representa Hoje eu fudo tua buceta Não, se eu fudo teu cuzinho Não, se eu fudo teu cuzinho Esse é o DJ GK7 É o brabo da putaria, 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 putaria DJ Lipe da Cine, é o rei do glitch Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa, só pra mim que tua coelha As caixapadas de balinha de piscos As caixapadas de balinha de piscos As caixapadas de balinha de piscos Quer causada, bater causada Mas é pra mim que você representa As caixapadas de balinha de piscos As caixapadas de balinha de piscos Essa safada de malha de peixe, essa safada de malha de peixe Que é causada, vai ter causado Hoje eu vou do tua buceta, hoje eu vou do teu cozinho Esse é é o DJ GK7, é o brabo da putaria, 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 putaria DJ blip da sininho, é o rei do glitch Caralho mulher Especialmente pra mulher Sabe que representa Só pra mim que tua cué Rascachapada de balinha de pês Que lança a pé Rascachapada de balinha de pês Rascachapada de balinha de pês Que é causada, vai ter causada Só pra mim que você representa Hoje eu fudo tua buceta Hoje eu fudo teu cozinho Hoje eu fudo tua buceta Hoje eu fudo teu cozinho Comente pra mulher Sabe que representa Só pra mim que tua cué Rascachapada de balinha de pês Rascachapada de balinha de pês Que é causada, vai ter causada Hoje eu fudo tua buceta Hoje eu fudo tua buceta Hoje eu fudo teu cozinho Esse é o DJ GK7 Isso é o pês DJ Lip da Cine, é o rei do Glee Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa essa pra mim que tua cué Nasca a chapada de balinha de pês que lança Nasca a chapada de balinha de pês que lança Nasca a chapada de balinha de pês que lança Quer causada, vai ter causada Hoje eu vou no tua buceta, hoje eu vou no teu cozinho Nasca a chapada de balinha de pês que lança Nasca a chapada de balinha de pês que lança Nasca a chapada de balinha de pês que lança Quer causada, vai ter causada Hoje eu vou no tua buceta, hoje eu vou no teu cozinho Nasca a chapada de balinha de pês que lança Hoje eu vou no tua buceta, hoje eu vou no teu cozinho Não, 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 não Felipe da Cine, é o rei do Gni Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa, só pra mim que tua cué Mas caixapada de balinha de pesquilas Sabe porra, sabe porra, sabe porra, sabe porra Sabe porra, sabe porra, sabe porra, sabe porra Mas caixapada de balinha de pesquilas Sabe porra, sabe porra, sabe porra, sabe porra Quer causada, bater causada Mas eu falei que você repressa Pois, help, pois